E aí pessoal, beleza? Agora são 10 para as 8 da noite, hoje é quinta-feira Dia excelente, né? Véspera de sexta, o melhor dia da semana Bom, como o Robson tá de férias, eu tô ficando até mais tarde todo dia pra desenrolar Por quê? Porque a gente tá recebendo, peraí, deixa eu arrumar aqui A gente tá recebendo mais ou menos 20 equipamentos por dia Pelo menos nas duas últimas semanas foram assim Então tá bem corrido, tem muito serviço, ó Vou mostrar a listinha aqui, ó, quantas páginas Aqui é a lista, cada página dessa aqui tem 5 serviços pra gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São 30 serviços pra gente fazer, certo? Então, isso aqui é a lista diária Porque a gente tira, a gente vai arriscando, vou mostrar de novo aqui, ó Eu não vou mostrar muito porque tem muito dado de cliente, mas, ó, a listinha, 6 páginas Eu vou deixar de longe aqui porque eu acho que não tem problema, vou ficar mexendo, sei lá É... só porque a gente risca os que estão prontos, tá? Ó, isso aqui é tudo riscado, ó, de hoje De hoje, concluiu hoje, né? Eu tô concluindo mais dois aqui Então tá recebendo muito equipamento Eu tô, como já disse em outro vídeo, que deve ter saído antes Eu vou colocar outra pessoa aqui na loja Mais um técnico pra agilizar Porque aqui eu sempre tive a tradição de ser muito rápido no trabalho Rápido e com qualidade Geralmente eram dois, de um a dois dias pra fazer o orçamento e deixar pronto Hoje a gente tá com uma espera de mais ou menos uns 5 dias Então, aumentou muito Como eu sou um cara que eu gosto de deixar o negócio muito bem chutinho Eu vou colocar mais uma pessoa aqui dentro É... pra auxiliar, pra cuidar disso, tá? Eu não tô recebendo currículo porque eu vou contratar alguém que eu já conheça Que já tá interessado, então não adianta enviar currículo, beleza? Só tô dando uma prévia, bem rápida, beleza? É... bom Enfim, o intuito desse vídeo aqui, na verdade, eu não ia falar sobre isso Mas como sempre eu acabo falando mais Porque eu tô desabafando na câmera, né? É... eu tô arrumando esse Mel A marca dele é Mel mesmo Mel U, com dois Os Então seria Mel U, né? É... Esse aqui, na verdade, é só uma troca de HD É bem simples Eu quero mostrar essa plaquinha de vídeo aqui que eu tô reparando Lembrando, pessoal, a gente repara Notebook Macbook Eu tô, inclusive, com o iMac aqui do lado Ouvindo um Pink Floyd aqui Eu pausei pra não dar... não dar strike no vídeo, né? Da música Mas é bom trabalhar à noite que eu ligo no máximo aqui Fico fazendo análise e trabalhando outras coisas Mas, enfim É... eu queria mostrar essa plaquinha de vídeo aqui A gente repara, né? É... é placa de vídeo A gente não sabe É uma GTX 670 De 2,15 GB Tá? GTX, ó Até que ela é mais bonitinha do que eu Né? Lógico Bem mais bonita É... o seguinte O relato dela O cliente disse que Quando liga só uma fase Funciona São duas fases, né? Duas fases de alimentação 75 watts cada Quando liga uma fase só ela funciona Quando liga a segunda ela entra em curto É... eu só abri ela Eu fiz uma análise rápida com o multímetro aqui Bem simples Eu vou dar continuidade nela só amanhã Não vou continuar hoje Mas eu queria mostrar pra vocês Uma análise bem simples Bem fácil de fazer Em um equipamento Que eu acredito que eu achei o problema Eu vou confirmar isso só amanhã É... porque eu vou mexer só amanhã Já são quase 8 Como eu disse Eu vou embora já Né? Eu vou só abrir ela aqui rapidão Pra ver se estava simples E pelo jeito Eu achei o problema É bem provável Tá? Vamos lá Eu vou ajeitar a câmera rapidão aqui Pra poder mostrar o multímetro dela E já vou É um segundo Galera A melhor posição foi essa Eu não vou demorar muito não É... Tá mostrando a minha sinueta linda, né? Perfeita De um gordo de 300 quilos Mas beleza É... Bom, vamos lá Eu tô com o multímetro aqui do lado É um multímetro que eu ligo direto na energia Tá? Porque a pilha dele é aquela de novo Outros caríssima Então eu fiz uma adaptação Na verdade o meu pai fez uma adaptação E me passou esse multímetro aqui Tá? É um multímetro da... Um da Icari É um antigo já 20-30 H-A-M-20-30 Mas vamos lá O que eu quero mostrar é o seguinte É... Como o cliente falou, né? Nas duas faixas de cá Eu vou medir aqui, ó Tá na escala de... De... De odo ali, né? Tá na escala de... Continuidade, tá? Ó Curto aqui, ó Eu tô no de cima e o de baixo Curto Vai só pelo som, tá? Curto, né? Nessa primeira aqui Aqui no meio Não tem curto Tá? Aqui na última Também tem curto Beleza? Tem curto aqui Aliás, desculpa Eu tô na segunda fase já Não tem Não tem E... Não tem Tá? São só essas duas aqui As duas laterais Da primeira fase Como eu tô medindo isso aqui Tá? Processo bem simples Já é de conhecimento Que a parte de cima Do conector aqui É o terra De todos Aqui é o terra Sempre é o terra E o de baixo É o positivo O que eu vou fazer? Não vai dar pra ver muito bem na câmera Tá? Mas eu quero que entendam o conceito Não... Fiquem vendo Porque não tem necessidade disso Olha aqui Eu vou colocar aqui no positivo Eu vou colocar uma ponta Entre o terra Né? O terra é o de cima Então eu tô colocando na parte de baixo Tá? Aqui na parte de baixo Sem encostar no terra Pra não ter interferência Eu tô medindo as fases Aqui, ó As fases Pré-bobina Tá? Por quê? Porque aqui a tensão Ela sai daqui E alimenta aqui direto Né? Não direto Direto Mas ela alimenta aqui Entra pelos capacitores de cerâmica Depois passa pros PWMs E por fim Pra as bobinas E capacitores de filtragem E assim alimenta as memórias E alimenta a GPU No caso das memórias São só essas duas pequenininhas aqui Essas quatro fases aqui São só da GPU Então Colocando o multímetro aqui No positivo Na parte de baixo De um dos lados Que tá em curto O que que eu vou achar? Eu vou aqui no capacitor Porque alimenta direto Lembra? Qual capacitor tá em curto? Olha só Em uma ponta Tá em curto Na outra ponta Também está apresentando curto Essa ponta de cima aqui Eu sei que ela é o terra mesmo É o terra real E esse outro lado aqui Cada vez que eu tô falando Eu tô mudando de lado aqui Do capacitor E esse outro lado aqui Eu sei que seria o positivo Por que que eu sei isso? Porque no multímetro ali Uma referência zero É... Tá 0,17 E a outra referência zero Que seria o positivo Ela tá 0,27 Então Ela tem uma escala única maior Que eu sei que é o positivo de verdade Deveria ser o positivo E no positivo Do... Do capacitor Né? Da placa Da PCB Tá em curto E eu não tô encostando o terra Aqui na fase Tá? Eu tô encostando só Na... No positivo Beleza? Ok Eu sei que aqui tá em curto Né? Vamos até onde Vê? Até onde vai o curto? Eu tô nos primeiros capacitores Cerâmica aqui em cima Na primeira fase ainda Na segunda fase Curto, curto Curto, curto Os dois lados capacitores Tá? Vamos na terceira fase Terceira bobina aqui Ó Não tem curto Não tem curto Aqui tem curto Né? E aqui tem curto Por que? Porque é o terra Beleza? Mas... Porque ele tá fechando o curto ali Mas já Aqui no positivo Do capacitor Com o... O positivo ali da fase Já não tem curto Vamos ver na quarta fase aqui Na quarta bobina Também sem curto Né? O terra vai dar curto Porque ele tá em curto ali Beleza? Mas eu sei Eu já eliminei Essas duas bobinas De cá De baixo Né? Essas duas bobinas aqui Eu já eliminei Porque não tá em curto total As duas de cima Estão em curto total O que eu vou fazer Certamente o problema É um desse PWM Tá? Provavelmente É um desse PWM O que eu vou fazer? De novo aqui no positivo Aqui no... Só exemplificar Só pra mostrar Aqui nos PWM Eu tava medindo esses capacitores aqui Tá vendo? Esses dois em paralelo aqui Esse depois esse aqui E por fim até a quarta fase Agora O que eu vou fazer? Eu vou fazer a medição Dos capacitores Que estão do lado do PWM Então São dois capacitores E alguns resistores Né? São dois capacitores aqui Né? E Três capacitores aqui Esse também fazem parte do PWM Tá? Beleza? Aqui ó Vou medir esses aqui Primeiro de cima Depois vou pular pros Número dois aqui Pra fase dois Vamos lá de novo Simples, cara Bem simples O vídeo vai acabar saindo longo Mas vamos lá É bem simples Vamos medir aqui ó Primeiro capacitor Ó Peraí que o motímero desligou Primeiro capacitor Vê se tá funcionando mesmo Tá Ó Primeiro capacitor Curto Né? Na outra ponta do capacitor Não tem curto Não tem A escala ômica ele subiu E não tem curto Isso na primeira fase Ó Na ponta do outro capacitor Estou encostando aqui Sem curto De novo A escala ômica ele tá Trezentos e sete Não tem curto Na outra ponta Que é o terra Tem curto Beleza? O que que eu posso concluir? Que provavelmente Não é esse MOSFET aqui Esse PWM Provavelmente Por quê? Vamos pra fase dois agora Os capacitores da fase dois Vem aqui ó Os capacitores São três capacitores Uma ponta Curto Outra ponta Outro lado do capacitor Não tem curto Aqui da mesma forma Um lado tem curto Outro não Ó Aqui um lado tem curto E o outro também tem Olha só Peraí que eu tô Tá só no positivo Ali da fase Tá? Ó Tem curto de um lado Eu vou mudar pro outro E tem curto do outro lado Já nos capacitores Antes aqui ó Não tem Né? São três capacitores Da segunda fase Confirmar Não tem Mas tem um capacitor Aqui Que tá em curto Na segunda fase O que que eu posso concluir com isso? Que o problema Pode ser o capacitor Né? E lembrando Eu não liguei ela ali No meu computador Com essa fase ligada Com essa fase que tá em curto Aqui Eu não liguei Porque eu tenho chance De queimar mais coisa A placa não Mas tem chance Queimar mais coisa Na placa em si Então o que que eu posso concluir? Pode ser o capacitor O problema Tá? Nas outras fases Eu não vou medir Por quê? Porque nas outras fases Nem os capacitores Esses aqui Paralelos Deram curto Então não tem nem necessidade E até porque Essa segunda fase Provavelmente Quem alimenta É a segunda fase aqui Essa aqui que não tá em curto Pra confirmar isso Eu tenho que analisar a placa Ou verificar o esquema Mas eu já tô fazendo Uma pré-análise Já com esse orçamento Né? Então aqui eu não vou nem medir Mas A chance de ser Esse capacitor em curto Aqui existe Ou a chance de ser Esse PWM aqui Em curto existe Como é que a gente vai saber? Só amanhã Tá? Pra vocês Vai ser rapidão Né? Um segundo aí Vou estalar o dedo E vai tá Vai tá rolando já Mas eu vou fazer Só amanhã Por quê? Porque eu vou tirar Já o capacitor Ver se o curto some Se não sumir Eu vou tirar Essa segunda fase aqui Esse segundo PWM Lembrando que ela Se o curto morrer O problema era só Se eu tirar o capacitor E o curto morrer O problema era só O capacitor Se eu tirar o E não morrer Se eu tirar o capacitor E não morrer Eu vou tirar o PWM Pra ver se o curto morre Beleza? Então amanhã Já terminou O notebook Mel Que eu tô fazendo aqui Já finalizou Então eu vou voltar amanhã Com isso aqui Beleza? Pra vocês é E aí pessoal Beleza? Como eu disse Pra vocês É um milésimo de segundo Aí Mas Eu fiz a retirada Ontem eu falei Que o capacitor Poderia estar com problema Mas eu olhei No microscópio Ali Tem dois fatores O capacitor Geralmente ele costuma Trincar Ele costuma Apresentar problema De cerâmica Especificamente Então Então eu olhei Eu olhei no microscópio Ele tava 100% Não era ele Inclusive O que eu fiz? Eu medi Os capacitores Nessa mesma linha E todos estão em curto Na verdade não é curto Eu descobri isso hoje Na verdade é uma resistência Que eles tem Tá? Mas não é curto circuito É... Bom Tirei o segundo MOSFET Né? O segundo PWM E o curto sumiu Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Que eu tirei a câmera do No tripé Deixa eu colocar aqui no terra Aqui Que fica mais fácil Ó Aqui Tá a ponta no terra Aqui é terra Né? Os três de cima Tá? Ó Pera aí O multilante tá zoado Ó Curto Esse aqui não Curto Circuito Né? Agora Nos positivos Ó Lá embaixo Sumiu o curto Aqui embaixo Sumiu o curto Ó Aqui vai encostar só nela Encostei só no positivo Tá? O do meio já não tava dando curto Então não tem importância É... Então eu tirei Tá? O PWM O problema é nele Certo? Eu vou ligar a placa aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês Ligeiro Tá? Porque tá bem corrido hoje Mas eu vou mostrar ela funcionando Já eu vou alimentar as duas fases agora E vou mostrar Eu não fiz essa ligação ainda Eu vou ligar agora pra mostrar Tem um Mac que a gente tá testando aqui Que tá na frente Mas... É... Tem importância não Cadê o foco? Aí apareceu Bom... É... Eu não liguei a placa ainda Eu já liguei a fonte ali Tá ligado mais ou menos Tá sem nada Tá? Eu só quero mostrar ele dando imagem Ou se vai queimar, né? Vai saber, né? Tá sem dissipador Sem nada Liguei Ver se ao menos vai dar imagem Ligando as duas fases Da imagem Tá vendo? Vou desligar rapidão Porque tá sem dissipador Sem nada Estou alimentando as duas fases Lembrando É... Quando estava em curta aqui Se ele deixasse essa fase desligada A máquina dava vídeo A placa dava vídeo Eu não lembro se eu testei Mas o próprio cliente mesmo Tinha falado Ó... Se eu não ligo essa fase Ela funciona Tá? Mas eu não lembro se eu testei ou não Mas eu acredito nesse caso Que realmente tava funcionando Mas o detalhe Como ele desabilitava essa fase aqui Deixava de ligar essa fase Essas duas fases aqui Não estavam sendo habilitadas Agora Como eu já tô ligando aqui Tem uma fase que não tá sendo alimentada Mas a outra está Tá? Então de qualquer forma Aqui já está melhor do que tava Tirando o componente Já está melhor do que tava Porque ele vai ter uma frequência Trabalhar uma frequência maior Tá? Então ele vai trabalhar melhor Mas é claro que a gente vai ter que substituir isso aqui Trocar ele Né? Eu... Os meus acabaram Esses componentes Eu peço no Ali Tá? Que sai... Sei lá Acho que... 100 reais A última vez que eu comprei 10 componentes 10 peças Tá? Então sai bem barato Só que o meu acabou Eu vou entrar em contato com o Paulo Gomes Tá? Eu vou mandar pra ele no WhatsApp Ver se ele tem algum sobrando lá Pra me adiantar Porque chega mais rápido Né? Do que no Ali Eu já pedi no Ali Só que... Porra... Ali é... Se chegar Se chegar é 30 a 60 dias Mais simples Tem o componente... Tem o componente... Na verdade é esse outro aqui É o NCP 5369 É o mesmo encapsulamento Isso eu já sabia que era o mesmo encapsulamento Mas... Por ser marcas diferentes... Por ser marcas diferentes Eu nem me atentei Que poderia ser o mesmo Ele falou E é o mesmo Pode colocar que dá certo Beleza É... O que que eu fiz? Eu procurei o datasheet Né? Pra confirmar Se realmente o... Um coincide com o outro Porque às vezes pode ter algum sinal Ou ele habilita algum PWM diferente Mas é o mesmo É a mesma coisa Olha só O encapsulamento é o mesmo Como eu disse Esse aqui é o NCP 5369 Né? Que encontra nas AMDs Né? Da R9 Tá? Aqui ele tá invertido Tá? Mas olha só É... O pino 1 Ele tá aqui em cima Tá? E... Vamos colocar aqui No pino 1 ali Tem as tensões O pino 1 necessariamente É outro nome no... No... Outro componente No... É... 6823C Que é o que eu preciso Que é o original dele Tá? Olha lá Pino 1 Tá? Ele tá invertido aqui É outro nome Mas o resto tudo coincide Os dois finais lá O pino 9 O terminal 9 e o terminal 10 Vim, Vim Tá vendo? Aqui ó Terminal 9 e terminal 10 Do 11 até o 20 Vamos aqui Do 11 até o 20 Cadê? Aqui Do 11 até o 20 Tudo coincide Tá? Do 40... Do 31 ao 40 Né? De baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima 31 a 40 Cadê? Aqui ó 31 a 40 De baixo pra cima Tudo coincide Tá? Então o mesmo componente Só que são fabricantes diferentes Né? Então eu vou... Eu vou colocar o... NCP 5369 Tá? No lugar dela Pra poder entregar pro cliente Muito obrigado Paulo Pela dica aí Eu não sabia que era o mesmo componente Sabia que era o mesmo capsulamento Mas o mesmo componente não Valeu aí Eu vou soldar aqui Mostro pra vocês Ela funcionando já com Os quatro PWM Já substituídos Quer dizer Um PWM substituído E os quatro funcionando dessa vez Aí pessoal Eu já fiz a substituição Do PWM Certo? Coloquei um da ONU A câmera não vai conseguir mostrar Mas a marca é outra O mesmo capsulamento O mesmo modelo Certo? Não liguei ainda a máquina Eu vou ligar agora Junto com vocês Acabei de encaixá-la aqui Né? Mais ou menos Não tem nada ainda Então eu vou ligar bem rápido Vou desligar bem rápido Porque não tem o dissipador Das fases Muito menos O dissipador da GPU Tá? Deixa eu ligar aqui Liguei aqui Vamos ligar agora No power dele Ó Liguei o power Tá ligado Vamos ver se vai dar imagem Da imagem Beleza? A faixa no cantinho ali É do meu monitor Que deu problema, tá? Mas já funcionou Né? Eu vou terminar de montar agora Pelo menos Os dissipadores Pra medir as fases Eu vou ver se realmente Tá sendo alimentado Pra ver se eu soldei direito aqui Porque às vezes pode Como é um chip bem enjoado De soldar Às vezes pode ter soldado errado Ou algum Terminal não ficar soldado direito Mas apesar que eu chequei Com o microscópio ali Tá tudo ok Mas eu tô de jeito Eu vou fazer a medição agora Tá? Já tá ligado as duas fases aqui E dando imagem Eu volto só pra concluir Com ela toda funcionando Já em montadinha Eu vou fazer a medição agora Eu vou fazer a medição agora Eu vou fazer a medição agora